Você costuma pensar demais nas coisas, ficando até mesmo sem conseguir dormir por causa disso? Nesse vídeo, vou te mostrar que tem como você controlar esses pensamentos e torná-los positivos. Bora pro vídeo! Olá, seja bem-vindo! Eu sou o psicólogo Daniel Sá e bora pro nosso vídeo de hoje. Identifique os momentos em que você está pensando demais. O primeiro passo para melhorar a qualidade, a intensidade e o volume dos seus pensamentos é identificar em quais momentos você costuma ter pensamentos excessivos. Preste atenção na maneira como você pensa e verifique se tem o hábito de ficar remoendo atos e eventos do passado. O fato de se apegar a atitudes do passado quase sempre é um dos grandes influenciadores no alto volume de pensamentos. Dica 2. Foque na solução de problemas presentes. Se aprofundar em um problema e ficar imaginando tudo que ele pode gerar, é um dos piores erros que podemos cometer. Procurar uma solução é sempre a melhor opção. Ao invés de ficar questionando o motivo que te levou a determinada situação, use seu pensamento para buscar atitudes que levem a resolver e excluir esse problema do seu caminho. Dica 3. Pratique e valorize a reflexão. Ficar relembrando problemas e acontecimentos por longos períodos não leva ninguém a lugar nenhum. O ideal é utilizar esses mesmos pensamentos para imaginar e planejar coisas diferentes. O ato de busca-lo novo proporcionará bons e inspiradores momentos de reflexão. Sempre que puder, reserve alguns minutos do seu dia para refletir sobre qualquer coisa. Priorize coisas positivas e que possam te trazer novas oportunidades e também conquistas. Para te ajudar a refletir, se inscreva em nosso canal, porque aqui tem vídeos toda semana com reflexões imperdíveis que vão fazer total diferença na sua vida. Ah, e não esqueça de ativar o nosso sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Hora continuar para nossas dicas de hoje. Dica 4. Exponha sempre suas ideias. Ao invés de guardar para si tudo o que imagina ou pensa, pratique a exposição de suas ideias. Fale seus pensamentos em voz alta e aqueles que considerar realmente importantes. Permita-se expor para outras pessoas. Muitas vezes, o simples ato de apresentar seu pensamento a outra pessoa faz com que ele se torne mais produtivo ou simplesmente seja dispensado, caso não seja tão válido e necessário assim. 5ª dica. Mantenha sempre a calma. Sempre que se sentir pressionado ou confuso em relação aos seus próprios pensamentos, acalme-se. Manter a calma é fundamental para analisar de maneira correta se aquilo é realmente importante ou não. Esse momento de calma será capaz de trazer para sua mente o poder da reflexão da forma mais plena e indicada. Proporcionem à sua mente momentos de acalanto. Esses momentos serão capazes de torná-la mais eficaz e também equilibrada. Para esse momento de reflexão, eu indico para você a nossa playlist sobre musicoterapia. Lá você vai encontrar uma seleção de músicas que vão ajudar você a se auto-equilibrar e também poder relaxar. Acesse a nossa playlist. Você vai gostar muito. Gostou de alguma dica dessas que eu acabei de dar? Então, deixe o seu like e compartilhe para que possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu te espero no próximo Momento Pc. Até lá!